A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Querido irmão, querido irmão, hoje é 2 de fevereiro e se encerra em toda a igreja o ano dedicado à vida consagrada. Celebrações em todas as partes e de forma muito especial em Roma, com o Santo Padre presidindo este encontro de encerramento de um ano dedicado à vida consagrada. E hoje, cada uma das congregações religiosas se apresenta diante do altar do Senhor, levando uma vela acesa, que representa esta experiência da fé em Jesus Cristo e a consagração, a obração da própria vida ao Senhor. E o Evangelho, que nós também temos o título de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, mas a festa é do Senhor, é a apresentação do Senhor no templo, mas com a participação de Nossa Senhora, de São José, de Simeão, da profetisa Ana, todas as pessoas que se envolveram no mistério do Cristo Salvador. E Simeão proclama que Ele é a luz verdadeira, por isso hoje é a festa da luz, a luz que entra no templo do Senhor, a luz que entra no templo do coração de cada um de nós. vivamos em busca desta luz, deixemos-nos iluminar pela fé em Jesus Cristo. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL